O ponto da correia dentada da Lia Fiat carburado Elba, Premium, Hoje, Uno Que usa distribuidor e usa Distribuidor e usa carburador O ponto de cima do comando aqui Tem um furinho que bate no cortinho do cabeçote Esse furinho aqui O que acontece? Ele bate bem no meio aqui Desse cortezinho aqui no comando aqui No cabeçote O distribuidor aqui Tem que apontar aqui para o primeiro cilindro Que o motor desse motor começa Com o primeiro da parte de trás Para você saber, você retira uma vela aqui Retira a vela Esse pistão aqui O primeiro aqui da parte de trás Tem no PMS, ó, tá vendo? O rotor do distribuidor O rotor aqui tem que estar apontando no primeiro aqui, ó Ó, o que acontece? O rotor Tá apontando no cabo de vela Que vem para o primeiro, ó Tá vendo? Ó onde o rotor tá apontando, ó Nesse cabo de vela Nesse cabo de vela Quando você For trocar a correia Você já marca aqui Faz uma marquinha aqui, ó Na posição que tá essa Essa pecinha Para você não errar Na hora de pôr o distribuidor Aqui, ó Tá apontando para o primeiro, ó Ó Tá apontando para o primeiro aqui, ó Tá vendo? Essa chapinha aqui Essa chapinha é a vilã dessa peça aqui, ó Essa chapinha Eu vou agora fazer um vídeo para vocês Para me explicar Quando essa peça aqui roda Como que você se põe de novo Na mesma posição Porque essa chapinha aqui Ela trava aqui Se você virar o motor E rosca aqui E puxa essa peça, ó Tirando o motor fora de ponto Sabe? Essa aqui, ó Ó a outra aqui, ó Vê que você puxa ela para lá Só vem para dentro, ó Ó Você puxa para lá Ela só vem para dentro Então você descuida Ela enrosca aqui, ó Você vira o motor Ela atira o carro fora de ponto Ó O rotor só encaixa em uma posição, ó Tá vendo? Você pode rodar ele aqui, ó Você roda aqui, ó Ele não encaixa, ó Quando chega no ponto dele Ele encaixa, ó Tá vendo? Então você confere aqui O ponto do primeiro aqui, ó Que sai daqui do primeiro E vem para aqui, por O primeiro na parte de trás do motor Embaixo ele tem um cortezinho Você não sei se vai dar para ver Ele tem um corte nessa polia Ó Ele tem um cortezinho aqui Que ele bate nesse primeiro pontinho aqui, ó Cortezinho na polia aqui, ó Ó Então esse aqui Ele está no primeiro No zero grau Nessa chapinha aqui de baixo O ponto desse motor é nessa chapinha aqui, ó Se ele não tiver essa chapinha Por algum motivo Que perdeu Ou jogado fora Alguma coisa Você pode colocar pelo PMS Do pistão lá atrás, tá? E aqui no comando E o PMS lá atrás E o ponto aqui no distribuidor Que o motor vai pegar Por acaso Se não tiver aquela chapinha lá embaixo E essa correia Ela tem um esticador aqui, ó Que é fixo Esse esticador ele só estica Quando você solta aqui Que você aciona a correia E trava Depois do certo tempo Ela começa a afogar Porque esse esticador aqui Ele é apertado aqui Ele tem uma pressão Mas ele é fixo Ó O esticador aqui embaixo Ó Ó o esticador lá, tá vendo? Tá? Esse esticador aqui Ele Ele tem uma peça embaixo Que empurra O rolamento pra cima Ó Você examina esse rolamento Pra ver se tá bom Pra você trocar a correia Essa correia Essa correia Ela tem um modelo Pra álcool E pra gasolina Sabe? Ela tem correia Pra álcool e pra gasolina Então O motor A gasolina é uma O motor A álcool É outra Aí você não precisa Tirar a polia Porque a correia Passa ali, tá? Aí se você Tem uma tintinha Você pega e marca Aqui a posição Dessa pecinha aqui Ó Na tampa aqui, ó Pra você ter uma certeza Que ele não vai rodar Depois e sair fora de ponto Ó Você marca a posição Aqui, ó Porque Ele tá fora aqui, ó Porque esse motor Ele já tá no ponto Ele já tá com mais ou menos 10, 15 graus Adiantado Então ele tá fora Do alinhamento Da peça aqui, ó Se por acaso A correia quebrar Você coloca ele No ponto Depois você vira E deixa nessa posição Aqui que ele tá Automaticamente Mais ou menos no ponto Quando você Voltar e se distribuir 2, 0 graus Essa peça vai alinhar aqui, ó Então você faz A marcaçãozinha Com a tintinha assim, ó Pra você saber A posição que você Retirou a peça aqui E aqui agora Eu vou colocar Essa outra correia Aí você solta Uma parte do esticador, ó Tá vendo? Que vai parafusar daqui, ó E esse parafuso aqui Vai apertar ele Pra quando você Soltar a correia Ele regular a correia, ó Ele vai regular a correia E você vai apertar Aí você encaixa aqui, ó Vê se tá encaixado Que essa parte de baixo Costuma ficar folgada, sabe? Aperta pra baixo aqui, ó E encaixa aqui E encaixa aqui a correia Encaixa a correia Ó Coloca o parafuso aqui na Na peça Vê a posição aqui, ó Vê a posição aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Viu a posição aqui, ó Tá aqui Essa aqui é complicada, viu? Confiar nela Não pode Só vai pra dentro, ó Você tem que Dar um jeito de De amarrar ela Porque ela vai aqui Trava aqui, ó Quando você vira o motor Ela enrosca aqui Puxa essa peça aqui E tira fora de ponto Aí se você for Virar o motor Você tem que tomar cuidado Com ela aqui, ó Sempre deixar ela afastada aqui, ó Pra ela não pegar Aqui no motor, ó Quer ver, ó Ó Afastar assim, ó Porque às vezes Você vai virar o motor Aqui pra pôr no fundo E conferir o ponto Ó Tá colocado aqui, ó Agora eu vou dar uma voltinha nele aqui, ó Mais uma volta Pra ver Ó Deu uma volta no motor Pra correr a nova Vou ferir o ponto aqui, ó Tá batendo em cima Da pecinha do comando, ó E embaixo Ver se eu consigo ver lá embaixo Ó Tá vendo o cortinho na polia? O cortinho na polia tá aqui, ó O primeiro cilindro aqui Primeiro cilindro aqui, ó E o pontinho do distribuidor aqui, ó Ó Aí o pontinho aqui, ó Ó Essa marquinha maior É o zero grau O pontinho da polia tá aqui, ó Quer ver, ó Ó O ponto aqui do distribuidor e o ponto do rotor Porque esse carro Tem três pontos Apontando pro Primeiro aqui, ó Primeiro cabo de vela do cilindro de trás Desse aqui, ó Desse aqui, ó Tá Aqui você pode dar um pouquinho mais Uma esticadinha mais um pouquinho aqui, ó Nessa peça aqui, ó Soltando aqui, ó Solta aqui e dá uma esticadinha mais Aqui na polia Na correia e dá uma apertada Ó Ó, a vela eu já coloquei, ó O cabo é esse aqui, ó Que sai daqui do primeiro Aí o cabo vai encaixar daqui Nessa vela aqui Aí eu Esse outro cabo aqui Vai encaixar daqui na bobina Aí eu fiz aqui uma Uma ligação direta Porque Às vezes você tem que ir lá Da partida Voltar aqui E você já faz uma direta aqui Que aí já fica mais fácil De Você funcionar o carro Se ele morrer Você já tá perto E já Já liga de novo Vou dar mais uma esticadinha aqui Pra ver, tá Vou dar mais uma voltinha Nela aqui Porque a correia agora Foi dando esticada Essa aqui tá boa Lá embaixo tá certo O cabo de vela Tá colocado já Tá Ah, dê mais uma volta Tá certo lá embaixo Tá certo aqui em cima Porque o único ponto Que pode dar problema É esses dois aqui Esse aqui Esse aqui Se tiver fora Pode dar problema No cabeçote Atropelar as malvas Esse daqui Automaticamente O carro não pega Se sair fora Mas não tem problema No motor Agora esse daqui Do comando E aquele Do virabreco Embaixo Se chegar Sai fora De ponto Pode dar problema No motor Tá Agora eu vou ligar A chave aqui Que eu vou dar Uma partida direto Ligou a chave Agora eu vou dar Uma partida direto Agora eu vou dar Uma funcionadinha nele Puxei um pouquinho O afogador aqui Aqui tá Tudo certinho Aí faz O afogador aqui Beleza Terminar agora De pôr A polia do alternador Aqui Que é bom tirar Confere mais uma vez Aqui O esticamento Tá a correr E pronto Tá Tchau 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 Tchau